Música Queridos amigos e irmãos, Terminou o tempo do Natal e com este domingo nós voltamos para o tempo comum. Neste segundo domingo do tempo comum nós iremos ouvir a passagem do Evangelho de João, capítulo 1º dos versículos 35 a 42. No dia seguinte, João estava lá de novo com dois dos seus discípulos. Vendo Jesus caminhando, disse, Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram esta declaração de João e passaram a seguir Jesus. Ele voltou-se para trás e vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes, Que procurais? Eles responderam, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ele respondeu, Vinde e vede. Foram, viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era por volta das quatro horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido a declaração de João e seguiu Jesus. Ele encontrou primeiro o próprio irmão Simão e lhe falou, Encontramos o Cristo, que quer dizer Messias. Então, conduziu até Jesus, que lhe disse, olhando para ele, Tu és Simão, filho de João, tu te chamarás Cefas. Que quer dizer Pedro. O batista é o primeiro que reconhece Jesus e dá testemunho dele. Dois dos seus discípulos logo o deixam para seguir Jesus. São os primeiros de uma longa série aberta a todos, da qual fazemos parte também nós. Também nós queremos saber onde mora o mestre, que nos convida a vir e ver. O Evangelho nos mostrará onde encontrá-lo para ficar com ele e testemunhá-lo aos outros. João vendo Jesus passar, quase que indo ao encontro dele. A primeira imagem de Jesus no Evangelho é de alguém que caminha, que passo após passo se faz cada vez mais próximo, que vem exatamente ao meu encontro, focando diretamente nos meus olhos. Esta é uma verdade perene. Deus passa perto da vida de cada um de nós. Podemos não o sentir, podemos não o ver, podemos não o crer e não o amar. Mas está escrito, categoricamente, lá no livro do Apocalipse, Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém escuta a minha voz e me abre, eu irei a ele, cearei com ele e ele comigo. Deus está a caminho por todas as estradas e a meta deste caminhar de Deus sou eu. Ele vem ao meu encontro, mas não como o conquistador, e sim como o último nascido do rebanho. Não o veredicto do juiz, e sim o animal que será sacrificado, o grito inocente que toda noite enche a praça do templo de Jerusalém na hora do holocausto. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Palavras fulgurantes que desde as beiras do Jordão chegaram em cada igreja, que em cada Eucaristia são lançadas de novo para o céu e para o coração, e que guardam a novidade absoluta. Em todas as religiões, o sacrifício consiste no imolar algo para Deus. No cristianismo, é Deus que se imola por nós. Nós temos uma revirada das regras religiosas. Em lugar de pedir sacrifícios, Deus sacrifica-se a si mesmo. Se faz vítima da violência, porque a violência não faça mais vítimas. Se faz tocha humana que ilumina o caminho de quem sofre. Eis o Cordeiro de Deus. Eis a morte de Cristo, para que não haja mais morte. Eis o excesso de amor, para que não haja mais defeito de amor. E seja tirado o pecado. O pecado do mundo. Não é a maldade. O homem é frágil, mas não é mau. O homem se engana facilmente, mas não ama o mal. Procura do seu jeito vida e felicidade. Até Caim queria o favor de Deus, mas era só para si. Este é o drama. Que nos enganamos a respeito do bem e do mal. Senhor, Tu sabes que nada destes enganos me satisfaz. E que sejam enganos eu sei. E ambos sabemos que não poderei não me enganar ainda. O homem não ama o mal. Procura, com tudo de si mesmo, o caminho para a vida plena. E aos caminhos que o Evangelho propõe, prefere outros que lhes aparecem mais satisfatórios, mais inteligentes e ao alcance do coração. Mais felizes. E é nestes caminhos errados que o mundo se encaminhou. Tirar o pecado do mundo é fazer mudar o rumo da história. Mas nós apagamos o Evangelho. Não cremos mais no amor pelos inimigos. Não cremos que os pobres e os puros de coração são bem-aventurados. Que a vida é para sempre. Que a cruz é o caminho. Porém, está aqui aquele que tira, que incansavelmente continua tirando, levando e apagando, e ainda agora, o pecado do mundo. E ele nos dá de novo a vida nova. Poderíamos dizer, nos dá de novo a virgindade perdida. Porque ele acredita em nós e no mundo. Porque ele tem fé no homem e ele tem fé em mim também. Vem, eternamente vem, no rio dos dias, nos olhos dos irmãos, nos mortos como cordeiros, vem naquela linha entre o bem e o mal, entre vida e morte, onde ainda se realiza o teu destino e em ti o destino do mundo. Eis o cordeiro de Deus. Mas o que significa para nós esta exclamação? Significa que João liga a presença de Deus à escolha da mansidão, da bondade, do sacrifício da cruz. A experiência de muitos santos confirmou a palavra de João. Façamos a experiência de nos aproximar do fraco, do pobre e do doente. E nós sentiremos uma plenitude interior que nada mais é, senão a presença de Deus. Façamos a experiência de renegar nosso orgulho. Procuremos sorrir à cruz e amá-la. Procuremos dar sem esperar algo. Perceberemos, então, uma alegria nunca experimentada, que é típico fruto de estar perto de Deus. Por que hoje tantas pessoas sentem Deus tão distante? Porque não o procuram onde Ele está. porque não combatem a própria maldade que torna cegos e estranhos a Deus, mesmo estando perto dEle. Após o ato de fé de João Batista, dois jovens se separam dEle e se aproximam de Jesus. Perguntam-lhe, mestre, onde moras? E Jesus responde, vinde e vede. Resposta muito bonita. É como se Jesus dissesse, quem é Deus? Não se pode explicar. Se pode entender somente vivendo a vida de Deus. O que é a paz de Deus? Não se pode dizer. Para entender, é preciso viver a paz. O que é a fé? Não se pode expressar com palavras. É vivendo a fé que se entende a fé. Por isso Jesus alerta os dois jovens e todos nós também a não procurar Deus fora de nós, a não nos satisfazer com uma bonita definição de Deus, a não nos encalharmos nas ideias. Eis a lição maravilhosa de Cristo. Vocês querem me conhecer? Começai a viver a minha vida e tudo se tornará claro. Os santos não são faladores, mas pessoas que vivem a palavra. Senhor Jesus, como os teus primeiros discípulos, André e João, eu também quero seguir-te, habitar contigo, aprender contigo, estabelecer comunhão de vida contigo, fazer uma experiência pessoal de encontro contigo, pois tu és a verdadeira vida e a verdadeira liberdade e a plena felicidade. Partilhar o meu encontro pessoal com Jesus com alguém que ainda não o conhece. Este é o compromisso desta semana. Ir ao encontro dos irmãos, tornar-se para eles anúncio e testemunho. Quem experimenta a vida e a liberdade que Cristo oferece não pode calar essa descoberta, mas deve sentir a necessidade de partilhá-la com os outros, a fim de que também eles possam encontrar o verdadeiro sentido para a sua existência. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.